Bem, meninos, é o seguinte, vamos por partes, devagarinho. Dá para perceber por essa figura que nós temos um triângulo ali, que ele vai, como eu dividi esse aqui, tem o mesmo lado que esse. Esse lado é igual? Então, garanto que esse lado é igual a esse. A mesma coisa eu posso fazer para esse lado aqui. Beleza. Agora vamos colocar isso em conta. Só um minutinho. Vamos lá para o próximo slide. Então, vamos continuar. Observe o seguinte, está a nossa figura. Eu já mostrei que nós temos dois triângulos, três, quatro triângulos na realidade, iguais, semelhantes, conforme a gente viu lá atrás. Vamos pegar essa medida. Vamos pegar essa aqui. Vamos pegar essa aqui de baixo e essa aqui de cima. Agora vamos observar uma coisa. O problema me diz que de S a S' mede 10. Vamos jogar a figura aqui de novo. Ou seja, daqui até aqui vale 10. Observe a figura do lado. Daqui até aqui vale 10. Daqui até aqui também vale 10. Lembra que se eu fizer o triângulo aqui, eles são iguais. Eles são não semelhantes, eles são iguais. Lembra? Se eu passar o traço aqui, eu vou ter dois triângulos. Então, essa medida é igual àquela. Ou seja, conforme a gente estava mostrando, as duas valem 10. Agora vamos um pouquinho além. Se as duas valem 10, eu tenho mais uma observação aqui. Vamos pegar essa figura. Olha o que eu tenho ali. Um triângulo. Que triângulo é esse? É um triângulo isósceles. Ali embaixo, aqui, eu também tenho outro triângulo isósceles. Se os triângulos são isósceles, deixa eu pegar a figura sem ela ali. Se os triângulos são isósceles, olha que legal. Vamos pegar aqui embaixo primeiro. Eu sei que de S a S' vale 10, porque o problema me disse. que se eu somar os três, eu vou ter 10. Então, eu sei que se Sb mais B é C, mais C é S' vale 10, porque o problema me disse. Se eu somar os três, eu vou ter 10. E também aqui, é fácil a gente perceber. Eu não desenhei aqui, não. Mas é fácil a gente perceber que eu tenho outro triângulo isósceles aqui e outro aqui. Então, olha que legal. Eu sei que se eu substituir o BS ou Sb, posso substituir N por BM. Posso substituir o CN por CS' ou seja, BM mais CN mais BC é 10. Vamos olhar lá em cima. Essa medida é igual a essa. Lembra do nosso triângulo? Essa é igual a essa. Mesma coisa. Então, eu tenho que AM mais AM é igual a 10. Ha! Vamos trabalhar um pouquinho mais. Pegando essas duas medidas. BM mais AM. CN mais AM. E BC. Na realidade, nós temos o seguinte. BM mais AN. Está ali em cima. E olha lá. A matemática me permite fazer que isso aqui é igual. Ok, pessoal. Um abraço. user. E aí, eu vou ficar aqui. Muito bem. Obrigada. Obrigado.